Oi gente, eu sou a Ju e hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas muito legais da booktag Fim de Ano. Essa tag eu vi lá no canal da Redo, Palavras Radioativas, inclusive foi ela que fez a tradução. E eu acabei enrolando um pouquinho pra gravar, mas eu acho que ainda é válido responder essas perguntinhas super legais. Mas antes da gente começar, de vocês saberem as minhas respostas, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito, a clicar em gostei, comentar. E se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram tá aqui também, lá a gente tem um contato mais próximo, vocês podem acompanhar as coisas em tempo real, saber as minhas leituras, como tá sendo o meu dia a dia. E toda essa interação ajuda muito na divulgação do meu trabalho e eu te agradeço desde já. A primeira pergunta é, tem algum livro que você começou esse ano e ainda precisa terminar? Tem um livro que eu comecei esse ano e eu não consegui continuar, eu abandonei. Inclusive é de uma das minhas autoras favoritas, então eu fiquei bem chateada, que é de Sangue e Ossos, da Nora Roberts, que é o segundo livro das Crônicas da Escolhida. O primeiro livro é Ano 1 e eu adorei Ano 1, achei uma história muito legal, é uma fantasia, né? O primeiro livro, uma doença, se alastrou assim de uma maneira absurda e muito rápida. O mundo entrou em colapso, a ciência e a tecnologia caem, mas a magia começa a crescer, né? É uma fantasia. E nesse meio tempo a gente conhece a Lana e o Max, um casal que tem poderes, mas eles usam os poderes para fazer o bem. E eles precisam fugir porque todas as pessoas com poderes estão sendo assassinadas, né? Eles estão sendo caçados para que não haja essa magia mais. O primeiro livro é muito legal, eu li super rápido, mas aqui nesse segundo livro é como se fosse uma outra história totalmente diferente, né? Por conta de tudo que aconteceu, por não existir mais tecnologia, não mais existir rede elétrica, é como se a gente voltasse no tempo, né? E a história que se passa agora não tem traço nenhum de, praticamente traço nenhum de tecnologia. É bem diferente. Só que eu achei que a narrativa começou a ficar muito cansativa, muito pesada. Não a história pesada, assim, mas a narrativa. Sabe assim, quando parece que você lê, 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 simplesmente não sai? Mas é um livro que eu queria muito terminar, o terceiro livro já foi, inclusive, lançado e eu gosto muito dessa autora. Então, assim, é um livro que eu gostaria de terminar, porém, sei que vai ser muito difícil encaixar ele ainda esse ano. A segunda pergunta é, você tem algum livro primaveril para te ajudar na transição do final do ano, né? Porque a gente está na primavera, vai trocar para verão. Eu não tenho nenhum livro exatamente primaveril, mas eu peguei um livro que eu creio que me passe essa vibe de primavera por conta de uma das personagens gostar muito de plantinhas e tal. Não li ainda, sei pouca coisa exatamente da história, então pode ser que não tenha muito a ver. Mas é o livro que eu escolhi para esse sentido e a troca vai contar a história de duas mulheres, né? A avó e uma neta, que elas decidem trocar de lugar. Então, a avó vai viver durante um tempo a vida da neta e a neta vai viver durante um tempo a vida da avó. E a sinopse é muito divertida e eu li o Teto para Dois, que é o outro livro dessa autora. Não é série nem nada, mas é um outro livro único e eu amei. Foi um dos favoritos desse ano, então eu estou super ansiosa para ler a troca e eu acho que talvez tenha essa vibe, assim, bem gostosinha de primavera e flores. Posso estar equivocada, mas foi o que eu escolhi para esse item, é o que eu acho que combina para mim. Terceira pergunta, tem algum lançamento que você ainda deseja? Eu dei uma procurada em livros que foram lançados em 2020 mesmo e o único, assim, que me chamou bastante atenção foi Em Águas Profundas, que é um thriller psicológico que me parece ser muito bom, que conta a história do Vic e da Melinda, um casal, né, que tem uma filha e que eles têm um acordo ali que ela pode ter quantos amantes ela quiser desde que isso não afete o casamento a ponto deles terem que pedir um divórcio, né? Porém, em um determinado tempo o Vic começa a se sentir incomodado com os amantes da esposa e ele acaba assassinando um deles. Então, as pessoas acabam descobrindo isso e ele se torna alvo ali naquela cidadezinha e a partir daí que a história vai se desenrolando. Não sei muito mais sobre a história justamente por se tratar de um thriller e eu não gosto de pegar muitos detalhes porque eu gosto de ser surpreendida pela trama, né? Mas eu achei a premissa bem interessante e eu acho que vai ser um thriller psicológico bem profundo onde a gente vai, sim, ver nuances do psicológico humano mesmo na sua pior versão. Então, tô bem interessada nesse livro. Próxima pergunta é quais três livros que você quer ler ainda esse ano? Ainda esse ano eu quero muito ler. Eleonora Gray, que é um romance da Brittany C. Cherry, que é uma das minhas autoras queridinhas também. E não sei muito sobre a história também, preferi não ler muito a sinopse porque gosto de ser surpreendida por essa autora também. Ela escreve romances com uma boa dose de drama, né? E esse livro foi bem comentado. Eu vi super críticas positivas sobre ele, então estou bem interessada. Outro livro que é A Troca, que eu quero muito ler ainda esse ano. E tem os livros natalinos, né? Que estão aí, que eu já vou começar a fazer a leitura. O caderninho de Dash Lily, Um Dia em Dezembro e vários outros. Mas eu acho que os dois principais que eu quero ler ainda esse ano são esses dois e eu espero muito conseguir. Quinta pergunta. Tem algum livro que você ainda acha que pode te chocar e se tornar o seu favorito? Não diga exatamente me chocar, né? Porque não acho que vai ser uma história de choque. Mas eu creio que Eleonora Gray tem grandes possibilidades de se tornar um dos meus favoritos. Por conta de ser um estilo que eu gosto bastante. Uma autora que eu já estou bem familiarizada. Então, assim, grande parte dos livros dela são livros inesquecíveis pra mim. Então eu acho que existe aí uma possibilidade de esse livro se tornar favorito. E a sexta e última pergunta. Você já começou a fazer planos de leitura pra 2020? Esse ano pra mim foi um ano de totalmente mudança na minha vida na área de trabalho, na área de leituras. E eu decidi não fazer metas comprometedoras, né? Então, assim, a única coisa que eu tenho em mente é manter uma média de quatro livros por mês. Tentar ler pelo menos um livro por semana. A minha frequência sempre foi muito mais alta do que isso, mas a gente tem que entender a realidade, né? Que a gente vive. E eu acho que se eu conseguir manter essa média de quatro livros por mês, no mínimo, eu vou ficar bastante satisfeita comigo mesma. Mas vai ser, assim, a única meta, né? O que eu vou colocando de acordo com os meses vão ser tibiar de livros, livros que talvez eu gostaria de ler naquele determinado mês. Se de repente rolar alguma maratona que eu for participar, aí sim, talvez dá um gás maior, mas nada muito comprometedor. O mês tá, assim, no finalzinho, né? Então, algumas coisas aqui eu tenho que correr se eu realmente quiser dar conta, se eu realmente quiser finalizar o ano completando alguma das minhas respostas aqui. Então, a gente tem cerca de 15 dias pra fazer acontecer. E depois eu conto pra vocês ano que vem se rolou, se veio aí, se deu tudo certo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Contem pra mim quais são os planos de vocês, né? Pro fim do ano, pro ano que vem. Se vocês já têm alguma meta, se vocês costumam fazer planos, conta aqui pra mim nos comentários. Não se esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!